Ela adora dirigir e cruza diariamente a cidade de São Paulo comandando dois veículos que não são exatamente os mais usados pelas mulheres, uma moto e um ônibus. No trânsito chama atenção pelo estilo, leva a vida em cor de rosa. Essa é Marta Ribeiro, uma trabalhadora que é a cara de São Paulo. O rosa está em cada detalhe, da roupa aos acessórios. A cor predileta também decora o local de trabalho. A cortina, o protetor do volante, o da marcha, o cinto de segurança. Tudo foi feito sob encomenda. Marta Ribeiro tem 34 anos e é motorista a 7. Ela esbanja simpatia e chama atenção, já que a profissão não é nada comum para uma mulher. Tem um diferencial. É o que eu digo, eu não quero ser melhor que ninguém, eu só quero ser diferente. Adoro dirigir, estar com o público, lidar com o público. É às vezes difícil, lógico, mas é gratificante. A paixão pelo volante foi herdada do pai, que também era motorista. Marta começou dirigindo vans escolares. Achou que teria dificuldade de entrar num ramo dominado pelos homens. Eu achei que eles não iam me pegar, dei minha carteira de trabalho, com a minha credencial dentro, como cobradora. Eu ia entrar até como cobradora, mas a intenção era ser motorista. Ela diz não sofrer muito preconceito por ser motorista mulher. Segundo ela, o difícil mesmo é driblar o assédio. Coisas assim, de me entregarem cartinhas apaixonadas por mim, de um rapaz pegar a caneta. Tipo assim, eu não queria pegar o telefone dele. Pegou a caneta, trouxe, escreveu o telefone dele e me deu. Mesmo diante de congestionamentos e poluição, não há mau humor. São pelo menos sete horas no trânsito de São Paulo. O trecho predileto é a Avenida Paulista. É movimentado, você vê de tudo um pouco. De tudo um pouco. Pessoas de vários gêneros, várias tribos que eu falo, de tudo. A última parada da Marta é aqui na garagem da empresa. Ela deixa o ônibus para pegar a sua própria condução e voltar para casa. Uma moto, adivinha a cor? Rosa. Marta, são muitos detalhes cor de rosa aqui na moto. Com certeza, são muitos mesmo. Começando pela manopla, rosa. Os corinhos que eram pretos, a gente pintou de rosa. E o estofado? O estofado também, ele foi modificado e pintado de rosa. Até o pino do pneu. Até o pino do pneu é uma estrelinha cor de rosa. A moto cor de rosa foi uma surpresa do marido. A moto foi um detalhe, a opção dela por ter escolhido, né? Por eu ter moto também. E aí, quando ela comprou a moto, eu resolvi fazer a surpresa no dia do aniversário, pintando tudo de rosa. Quando ela chegou, já estava tudo pronto. O que você acha dela levar essa vida assim cor de rosa? Ah, eu acho muito bacana e eu curto também. Estou sempre com ela. Estamos juntos. E tanto no guidom quanto no volante, ela dirige com prudência, estilo e personalidade. Um exemplo do quanto pode ser contagiante se dedicar à profissão que se gosta. É legal, porque às vezes o pessoal está na rua mal-humorada e vê ela e dá aquele impacto, né? Aí eu cheguei aqui com risos, falava também de motorista. Primeira vez estranho, quando eu entrei no ano, eu falo assim, opa, né? Uma mulher dirigindo, eu nunca tinha visto. Eu acho que isso prova que não tem que ter preconceito, tem que ser por aí mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho